Eu sirvo a um Deus Que faz tudo por você Não manda recado Tem horário marcado Faz o que tem que fazer Abre porta onde não tem Ajuda sem olhar a quem Abre caminho no mar Só pra você passar Cuida de você Esse Deus está contigo Te contempla toda hora Ele faz o impossível Só pra te dar a vitória Fecha a boca do leão Abre porta de prisão Não atrase nem demora Nunca chega atrasado Em seu horário marcado Não precisa de agenda Pra marcar seus compromissos Tá tudo em sua memória Hoje é dia de vitória Não tem dúvida Ajuda sem olhar a quem Ajuda sem olhar a quem Abre caminho no mar Só pra te dar a quem Só pra te dar a vitória Fecha a boca do leão Abre porta de prisão Não atrase nem demora Não atrase nem demora Nunca chega atrasado Em seu horário marcado Não precisa de agenda Pra marcar seus compromissos Tá tudo em sua memória Hoje é dia de vitória Não tem dúvida E creio nisso Esse Deus está contigo Esse Deus está contigo Te contempla toda hora Ele faz o impossível Só pra te dar a vitória Fecha a boca do leão Abre porta de prisão Não atrase nem demora Nunca chega atrasado Em seu horário marcado Não precisa de agenda Pra marcar seus compromissos Tá tudo em sua memória Hoje é dia de vitória Não tenho dúvida Creio nisso